Ai, hoje cantamos, ai, ai, os parabéns, ai, ai, por hoje é assim, ai, ai, e a ti te canto Com amor e alegria a ti eu vou cantando Nosso Geasi faz o seu primeiro ano E a família toda junta celebrando Tu és a alegria do Dini e da Paula E o Dini e o amor a ti te ama, ai, ai, a ti te ama Até que o mundo acabe Felipe Fonseca Felipe Fonseca Ai, hoje cantamos, ai, ai, os parabéns, ai, ai, por hoje é assim, ai, ai, ai Amanha, hoje cantamos, ai, 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 av hoje é assim, ai, ai, ai Música 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 Música